Foi pra você que trabalha com a área da saúde, né, de ter esse recado em pleno reality, assim, ao vivo, essa notícia pra você. Como impactou no seu jogo, na sua vida ali? Foi horrível. Eu lembro que eu fiquei a noite inteira sem dormir. Fiquei até o dia seguinte louca pra ir pro Raio X, pra poder mandar um recado pra minha família, pros meus colegas de trabalho, que num primeiro momento, você nunca tá esperando, né? Você entra num reality show, o mundo tava normal, o evento, vida normal. Dei meu último plantão, tchau, galera, tô mudando de cidade, né, que eu inventei essa desculpinha, tô mudando de cidade. Aí, de repente, nossa, tá todo mundo em casa. Uma coisa que eu não tinha vivido na minha carreira profissional como médica, né, O máximo que nós tivemos foi o H1N1, mas assim, uma pandemia, quase nenhum médico viveu, né? Nível mundial, né? Tipo, lá atrás, né? Gripe espanhola, lá atrás, os médicos mais velhos. Então, na atualidade, a gente não pensava isso, sabe? Eu lá nas minhas aulas de bactéria, de vírus, de epidemiologia, eu falava, olha, a humanidade um dia ainda pode ser ameaçada, Acho que por um agente, né, biológico, mas assim, você vê ali no livro, mas nunca imagina isso na prática. Aí vem o Tiago Leifert falando, tudo fechou, aí eu entendi, assim, num primeiro momento, Ok, quarentena, daqui 40 dias, tá tudo resolvido. Ainda fiz as contas, falei, olha, se fizerem certinho, ainda tem a final com o show da Ivete, da Anitta, alguma coisa. Então, tava nessa expectativa, sabe? E aí o tempo foi passando, a ficha foi caindo, aí às vezes você olhava, assim, via o reflexo de um câmera com máscara. Nossa! Era assustador, assustador, porque a gente entrou e a vida não tava assim. Usar máscara era centro cirúrgico pra mim. Ou essas pessoas que têm a imunidade mais baixa, né, que fora que a gente... Pra mim era uma coisa muito distante. Sim, muito distante. É que no Japão é uma cultura que já existe, né? Você tá resfriado, né? Ou você tá resfriado e daí pra você não passar pro outro, ou às vezes, né, tipo, se você tá num lugar com muita gente, você usa pra se proteger. É, que acho que é uma cultura que todos nós vamos adquirir a partir de agora, né? Quando vier aí o novo normal. E aí aquilo era assustador. Eu fiquei pensando na minha rotina profissional, porque trabalhar com anestesia, a gente tinha o atendimento de urgência e emergência, mas também tinha cirurgia letiva. E diante de uma pandemia, você não vai expor o paciente. Então, cirurgia letiva começou a cancelar tudo, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que será que tá minha equipe lá fora? Eu nem imaginava, né? E depois que eu fui entender que, na verdade, a medicina, as especialidades acabaram se unindo. Todo mundo foi trabalhar, linha de frente. Uma ou outra especialidade que conseguiu ali se manter no seu local mesmo. E aí eu fiquei muito ansiosa, muito... Só que eu pensei, se eu for ficar o tempo inteiro, sabe, remoendo isso, vai me abalar muito. Então, eu vou dar uma desligada. Se acontecer alguma coisa com a minha família, eles vão avisar. E aí eu saio. Então, porque senão a gente ia pirar. E quando chegou a final, que a gente teve o contato, o Tiago Leifert, e aí desligou tudo. A gente não pode te abraçar mesmo, ele não. E ele já foi colocando a máscara, e aí já veio o pessoal da produção. Parecia filme, sabe? Ah, é cada um no seu quadrado. Foi do lado de fora da casa, quando você ganhou o prêmio mesmo. Sim, quando acabou tudo. E ele ficou super emocionado, né? Ele ficou super emocionado. Ele, vai, chuva de papel picado. Beleza, aí acabou aquela emoção. E eu digerindo tudo, né? Meu Deus, eu ganhei, sou a campeã. Mas ao mesmo tempo, tá vindo um monte de gente com máscara e com álcool em gel pra cima de mim. Sabe, assim, um medo de... Eu queria encontrar a realidade, mas tava com medo de encontrar a realidade. De contaminação também, né? É, medo de contaminação também. E quando você saiu ali e viu a realidade, você ficou chocada? Super, super chocada. Primeiro que eu tava fora da realidade, né? No dia seguinte, eu acordei. Aí falei pro Denis, meu marido, falei assim, a gente podia ir ali no shopping almoçar, e eu aproveitava e já fazia as unhas. Porque olha a minha unha como tá feito. Aí ele que chove. Ele falou, minha filha, deixa eu te contar, a gente tá numa pandemia. O shopping está fechado. Além disso, você acabou de ganhar um BBB. Eu acho que não daria pra você ir ao shopping. Aí você falou justamente, eu quero gastar um dinheirinho, gente. Ganhar a bolada, eu quero gastar um dinheirinho. Fazer uma unha, um cabelo, viajar. Sabe assim, completamente sem noção. É que você não sabia. Aí o aeroporto me impactou bastante. Tipo, as pessoas, assim, adaptadas. Chama ali pro embarque, as pessoas já faziam a fila com distanciamento. E na minha vida antes, era a fila, a fila, né? Que a gente tá acostumado. E eu falava, amor, quero tomar água. O que eu faço? Ele levanta a máscara e toma. E eu falava, pode? Porque eu, sabe, aquele distanciamento entre os bancos. E o manuseamento na máscara também, né? Tipo, no começo, muita gente ficava tirando a máscara e segurando a máscara. Só que daí depois falavam que não pode segurar na máscara por conta da contaminação. Que você tem que tirar pela lateral. Então tem todas essas coisinhas assim. Eu deixava a máscara aqui no pescoço. Eu baixava e deixava no pescoço. A galera, o brasileiro usa a máscara só no queixo. Até hoje tem gente que... Usa no queixo. Ah, e com o nariz de fora. Gente, o nariz é dentro da máscara, tá? É, por favor. Meu tio usava com o nariz de fora o tio. Então, o nariz é dentro. Não vai me adiantar nada. É. Então foi um baque, gente. Foi um período assim de adaptação. Essa coisa de deixar o sapato na porta. Tudo isso, sabe? Aí depois foi caindo a ficha, né? E eu sempre fui muito otimista. Sempre confiei muito na ciência. Falei, não, os caras são muito bons. Aqui no Brasil tem muita gente boa, né? Vi de o Butantan, que fez todo esse processo até que muito rápido, né?